Oi crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ouvir a história daqui do refeitório. Já já vocês vão entender o porquê. Quem trabalha aqui é o tio Fabiano, a tia Alessandra e a tia Monique. Eles preparam comidas gostosinhas. Então, hoje a história vai ser falar sobre arte. Quem sabe o que é arte, levanta a mão. Não! A arte não são aquelas travessuras que vocês fazem e que os adultos reclamam. Isso aí não é arte. A arte é dançar, cantar, pintar, interpretar. Tudo isso é arte e muito mais coisas. Então, a gente vai falar desse artista aqui. O nome dele é Giuseppe Arcemboulo. E aí, ele estava sem inspiração para fazer a arte dele e resolveu passear pelas ruas, entrou no mercado, na quitanda, no sacolão. E aí, baseado em tudo que ele viu, resolveu criar uma arte a partir dos alimentos que ele via e das coisas da natureza. Então, esse aqui, ele colocou o nome de verão, usou flores, abóbora, pepino, abacaxi, esse aqui ele colocou o nome de inverno. Aí, tem alho, mais alho aqui, cebola, abóbora, repolho. Então, a ideia é fazer uma arte a partir da leitura do Arcemboulo. Mas, a gente também tem a arte de cantar. Quem sabe cantar música de alimentação? Comidinha gostosinha, vou comer pra ficar fortinho e crescer. Tem outras da Peppa, da Xuxa, do Patati Patatá. Canta e manda pra gente, tá? A outra arte é, a partir dos alimentos que vocês gostam, fazer uma arte. Esse é o Renan. Ele se inspirou numa borboleta. Sobre cenouras, tangerina, pera e ramos de cebolinha. Esse foi o Lucas. Ovo cozido com macarrão. Ele falou que é uma pessoa. Essa foi a tia Vânia que fez. Disse que é uma menina elegante. Usou feijão como sapatos, salsicha, alface na saia, tomate, cebola e um ovo cozido. O Renan também se inspirou na profissão que ele quer ser no futuro. Ele diz que quer ser um bombeiro. E aí, com pão de forma, passas, ele usou alface pra fazer o bigode do bombeiro, tomate e maionese pra fazer a cruzinha do chapéu do corpo de bombeiro. Esse foi o Davi. Se inspirou na professora dele. Usou ovo frito, alface, azeitona, tomate, salsicha e as cenouras. São os brincos da professora. A professora dele deve usar brincos grandes. Essa foi a Emanuela. A inspiração dela foi o seu próprio autorretrato. E aí ela fez o angulo, pimentão, azeitona, beterraba e carne moída. Ela também quis fazer uma arte e pensou no irmão dela. E na visão dela, esse é o irmão dela, usando o tomate, a batata e o nariz, beterraba, cenoura e alface é o cabelo. A Emanuela, ela tava bem inspirada e fez um homem de óculos. O nariz é o alho, cenoura, limão, passas, alface e um pão de forma. Ela também fez um palhaço. Só que esse palhaço tá triste, porque ninguém foi ao circo. Banana amassada, maçã, acerola, tangerinas e uvas. Esse foi o Marlon. Ele fez um menino feliz. Usou arroz, nugget, tomate, batata frita e ketchup. E a inspiração de vocês? Qual vai ser? Quem sabe a gente não faz uma galeria EDI de Souza, Renan de Souza Leal, com a interpretação de José F. Arsambold na alimentação. Vai ficar linda a nossa galeria, hein? Então, manda as fotos com as inspirações, que a gente vai imprimir e vamos fazer uma galeria muito linda. Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, crianças!